Vamos falar rapidamente da reunião do prefeito Davi Almeida com os prefeitos do interior do estado, que a gente anunciou aqui na coluna ontem. Bora, a gente adiantou aqui, vamos lá. Foram 26, a gente falou 31, na verdade, compareceram 26 prefeitos do interior do estado, que eu soube que eles falaram a respeito do Amazonas, fizeram reflexões sobre uma mudança dentro da política do estado, deixar um cacicado, aquele revesamento para trás, segundo eles, tem uma demarcação cromológica com a eleição do governador Wilson Lima e com a eleição do Davi Almeida para a prefeitura de Manaus, isso é a leitura deles, nós não vamos entrar no mérito da leitura deles, mas a leitura que partiu das conversas que foram estabelecidas ontem na presença do prefeito Davi Almeida e de 26 prefeitos do interior do estado, essas informações que eu consegui captar. E eles colocaram, discutiram que terão novas reuniões para falar um pouco mais a respeito dessas conjunturas políticas. Um outro dado que surgiu na reunião é que o prefeito Davi foi procurado pelos prefeitos todos, mas uma das principais reclamações dele é que eles querem tentar desobstruir canais de diálogo com o governo do estado do Amazonas. Você acredita nisso? Eu fiquei impressionada, porque eles procuram outro prefeito para tentar desobstruir, quando na verdade você vê que o governador está cada vez mais circulando, se aproximando do interior do estado, com suas ações sociais todas, buscando essa adesão até eleitoralmente também, porque tem uma repercussão eleitoral, embora eles nunca admitam, mas existe. Bom, mas uma das principais reclamações do prefeito foi essa, foram essas que eles não conseguem esse diálogo, essa conexão com o governo, em pleitos muito simples. E aí eles também colocam que o problema não é o governador Wilson Lima, ele inclusive foi muito elogiado, porque é alguém de bom traço pessoal, são sempre bem recebidos, essa é a fala que vem desta reunião. Mas que as pessoas que o governador delega a função de resolver todas as questões, quando eles ficam na mão de outras pessoas do governo, das assessorias do governador, isso não anda, eles são complicados, eles vão tentar compreender a necessidade do interior do estado. É essa reclamação deles, eles pedem que o Dacia Almeida, por ter uma proximidade maior com o governador, faça essa desobstrução. Então, interessante porque isso não é de hoje, não é de hoje, não é novidade para a gente, essa assessoria ruim que o governador Wilson Lima tem no seu entorno, e mais um registro, é que o nome, o nome que eles apareciam lá com elogios, e aí são pessoas que foram escaladas de uma forma mais recente, para fazer esse diálogo com o interior, é Marcelo Champelo e o Fabian, que está aí o Dacia Duque, eles estão citados como pessoas que estão sendo proativas, que estão buscando resultados, mas que também algumas demandas vão travando no resto da engrenagem do governo.